O que você não conhece a ira do Cordeiro? O que você não conhece a ira do Cordeiro? O que o Senhor nos fala? Irmãos, nós necessitamos da Palavra do Senhor. Nós nos reunimos aqui esses dias para ouvirmos o Senhor. Mas como vamos ouvir o Senhor se Ele não trazer a Sua Palavra? Irmãos, nós vamos conversar com alguns irmãos ontem à noite com respeito à Palavra do Senhor. Porque, irmãos, nós aqui não queremos simplesmente ouvir palavras. Até então falávamos, né? Bastaria, então, nós íamos no YouTube. Nós íamos baixar algumas pregações. Pregações melhores do que a nossa. Pessoas mais capacitadas. E no meio da Irmandade aí tem muitas e muitas palavras. Excelentes. Aí nós iríamos colocar aqui no telão. E cada um ia ouvir essa Palavra. Mas, irmãos, nós estamos precisando não só do conhecimento. A Igreja hoje tem tanta informação. Tanta informação. Nos é dada uma Palavra no sábado à noite. Não dá nem que ir de iluminado. De manhã já tem outra. Aí na segunda. Na terça, você vai na casa do irmão, tem outro estudo. Na quarta, na quinta. E é muita Palavra e muita Palavra. E, de repente, nós não estamos querendo ouvir a voz do Senhor. Porque, às vezes, o conhecimento vai nos ensobrevecer. Mas, então, precisamos da Palavra do Senhor. Deus não vai mudar a vida de nenhum jovem aqui. Se você não se firmar na Palavra do Senhor. Comunhão é muito bom. Estar junto com os irmãos é muito bom. É louvado. Mas, irmãos, a única coisa que vai te livrar desse mundo que vai te manter a comunhão com o Senhor é a Palavra. Se você não se firmar nessa Palavra, ninguém vai poder te ajudar. Porque a Palavra do Senhor nos liberta. Mas é a Palavra do Senhor. E é essa Palavra que nós precisamos ouvir. É o que Deus tem para nos falar dia após dia. E nós iluminarmos essa Palavra. Às vezes, não é uma Palavra tão cheia de grandes revelações. Mas é porque, às vezes, nós fugimos das simplicidades devidas a Cristo. Então, vamos estar atentos, né? O que o Senhor quer nos falar. Vamos orar mais uma vez. Primeiramente, Senhor, reconhecemos que Tu és o Deus do Universo. Tu és o Criador. Por meio do Senhor, foram criados todas as coisas. Em Cristo, todas as coisas irão ser convergidas. Declaramos, Senhor Jesus, que Tu és o centro de todas as coisas. Tem misericórdia de nós nesses dias. Porque se o Senhor não for o centro, o alvo, de nada valerá, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós e fala conosco. Nos abençoe, Senhor. Sempre ouviça a nós, pecadores. Mas, Senhor, nós sempre nos apoiamos no Teu sangue. A Tua obra não foi em vão. Nós cremos no perdão dos nossos pecados. Ó Deus, e nós queremos caminhar em direção ao alvo. Prosseguindo, Senhor. Para contemplarmos o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Ontem nós tratamos com respeito a possibilidade de haver alguém entre nós que ainda não nasceu de novo. Tratamos a respeito de que se você não ouve a voz de Deus, se você não tem uma entrega genuína ao Senhor, se você não se arrepende e volta-se para o Senhor, você poderia, talvez, ser entregue aos seus próprios caminhos, como está escrito em Romanos. E é interessante, lá diz, né? Tendo conhecimento de Deus. Essa, às vezes, poderia ser a nossa situação. Nascemos num lar evangélico ou então convivemos no meio evangélico há muitos anos e temos conhecimento, ouvimos falar de Deus, mas, pessoalmente, nós nunca tivemos um encontro com esse Senhor. Nós nunca nos arrependemos dos nossos pecados. E a preocupação nossa era que se você não der ouvido a esse Deus, Ele poderia te entregar para você seguir a operação do erro. Ele te entregar para você seguir seus próprios caminhos. E sabemos que o fim desse caminho é o lago que age com fogo e chovo por toda a eternidade. Mas, graças a Deus. Então, agora, o Senhor quer falar conosco aos seus filhos amados. Há uma advertência com relação àqueles que ainda não creram no Senhor. Mas, também, agora, há uma advertência contra nós que cremos no Senhor. Contra nós, aqueles que temos a certeza da salvação. Ademais dos nossos pecados, o sangue de Jesus já nos perdoou de todos os pecados. Irmãos, o Senhor, quando o homem pecou, Ele providenciou vestimentas para esse homem. O problema do pecado já foi resolvido. Você ganhou uma vestimenta. A ira de Deus não cairá mais sobre você. Porque, quando Deus olha para você, Ele não te vê nu. Ele vê a vestimenta de Cristo em você. Mas, irmãos, agora nós nos deparamos com outra situação. Nós que somos povo de Deus, agora nós temos outro olhar. o olhar daquele que tem os olhos como chama de fogo. Nós nunca vamos perder a salvação porque Deus nos vê em Cristo. Mas agora nós vamos comparecer diante de Cristo. E Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. E Ele, então, vai olhar para nós. Agora nós devemos ter a segunda vestimenta. Irmãos, para que aquele dia não fujamos em vergonhados. Lembra daquela parada? Amigo, o que você está fazendo aqui? Cadê as tuas vestes? Irmãos, Deus tem nos chamado para que nós nos vestimos com a nova vestimenta. A primeira, Deus já nos deu. Ninguém pode nos tirar. Romanos diz, nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem a potestade, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não se preocupe, você não vai perder a salvação. Mas nós também não podemos, pelo fato de termos a vida eterna, agirmos de qualquer forma. Aí você pensa, ah, eu já tenho a salvação, vou viver eternamente. Então, eu vou aproveitar um pouco da vida. Mas lembre-se que você vai comparecer diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que vê lá no mais profundo. Aquele que vê todas as intenções da sua vida. Aquele que está te vendo hoje, por que você está aqui? Qual é o propósito de você estar aqui? Por que você está pensando? Nossa, agora que é nada e meio. Meu Deus do céu, quer acabar essa reunião? Pois é, Deus está vendo. Deus é aquele que sonda a mente e o coração. Segunda Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do povo. e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos desejo de vos gloriar por nossa causa para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 19. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Capítulo 6. Versículo 2. Porque Ele diz Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Irmãos, isso aqui é um texto maravilhoso que também nos chama a atenção, nos exorta. quando falávamos ontem para nós tomarmos uma posição com relação a nascer de novo. Hoje o Senhor nos exorta. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aí você pode perguntar Irmão, mas hoje eu sou salvo. Irmãos, nós somos salvos da ira de Deus, somos salvos dele mesmo, mas agora nós precisamos buscar outra salvação. Uma salvação diária. E aqui então Ele nos exorta, olha, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. Eu preciso de salvação. Nós precisamos dessa salvação diária. O que a Palavra de Deus ensina? Que nós somos como ovelhas levado ao matadouro todos os dias. Somos entregues à morte. Mas infelizmente às vezes nós somos entregues à morte, mas nós negamos o Senhor. E aí nós não queremos morrer, nós não queremos negar a nossa vontade. E aí então Deus nos fala olha, hoje é o tempo da sua salvação. Às vezes você está andando em caminhos e não tem nada a ver com a vida do Senhor. Aqui nós lemos aqui, né, pois o amor de Cristo nos constrange. Outra tradução é, pois o amor de Cristo não nos dá opção. Irmãos, nós devemos seguir ao Senhor, precisamos conhecer esse Senhor. irmãos, nós conhecemos muito pouco desse Senhor. Nós devemos buscá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dará ou pelo que Ele vai nos guardar. Porque nós temos medo, ação, nossa, me lançar nas trevas exteriores, isso, que louco, e aí então não deixou buscar Deus. Mas quando conhecemos a pessoa de Cristo, é a figura daqueles servos que nós vimos ontem, olha, você está livre. Aquele servo, não, eu amo ao meu Senhor. Eu poderia ter minha vida agora, sair, livre, eu era escravo na casa do meu Senhor, mas agora eu sou livre, vou poder ter minha casa nas montanhas, na beira do lago. Não, eu amo o meu Senhor. Ele foi constrangido. Irmão, nós precisamos ser constrangidos a conhecer esse Jesus. Eu não conheço. Eu conheço muito pouco. Mas, irmãos, ainda assim, Deus não nos condena pelo fato de nós temermos a Ele por causa do Seu juízo, por causa do Seu Tribunal. Quando nós lemos aqui que importa que todos nós a carta é direcionada à Igreja que está em Coríntios e a todos aqueles santos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, é para nós, importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. irmãos, quanta coisa perversa nós fazemos ainda, nós que conhecemos ao Senhor. Quantos pensamentos maus nós temos? Eu citei ontem, um irmão ouvindo um irmão pregar ele e falando, olha, me empresta aí seu celular, me empresta seu notebook, deixa eu te acompanhar. irmão, nós tememos os homens, mas esquecemos de temer aquilo que fez o céu a terra e o mar. Pois horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, esse tribunal aqui, você pode pensar, irmão, eu sou salvo, o que tem a ver? Eu não vou mais para um tribunal, Jesus é meu advogado, Jesus é o nosso advogado hoje. Mas naquele dia que nós encontrarmos com ele, ele será o nosso juiz. Aí você vai olhar para o lado, não tem ninguém, para o outro lado não tem ninguém. Nós sempre gostamos de apoiar em algum irmão, nas reuniões, nós chegamos, sentamos naquele irmão que a gente tem afinidade, a gente se sente em um conforto, mas naquele dia, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal, um a um. Irmãos, e o Senhor nos exorda, cuidado para que aquele dia você não fuja envergonhado. Lembra o que o Senhor falou? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos meus anjos e diante do Pai, mas aquele que me negar, o que o Senhor iria fazer? Por sua vez, negá-lo-ei. Ah é? Ele vai confessar na frente dos anjos, mas ele vai negar na frente quem também? Quantas hostes celestiais vão estar nos vendo? Cuidado para que você não fuja envergonhado da presença do Senhor. O Senhor tem nos falado e aqui gravem esse versículo. O irmão estava compartilhando ontem, coloque no seu banheiro lá, um adesivozinho, todo dia que você for olhar, escolar o dente, você olha. Qual versículo o irmão falou? Você tomou a benção? Você tomou a benção? Eu gostaria que também vocês pudessem colocar esse versículo. Isso aqui vai nos ajudar. Nós que tropeçamos dia após dia, sempre estamos tropeçando. Esse versículo aqui, eu estou falando para colar no seu espelho, às vezes você tem uma casa muito chique, fica até esquisito, mas é para você colar no seu coração. O que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Irmão, se você andar segundo a luz desse versículo, muita coisa vai mudar na sua vida. Quando você estiver lá na prova, colando, você vai lembrar o que importa que eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber segundo o mal ou o bem que eu tiver feito no meio do meu corpo. Aí, quando você for visitar algumas páginas da internet que não agradam o Senhor, lembre-se o que importa que você compareça perante o tribunal de Cristo. irmãos, vamos andar segundo esse versículo. Talvez nós não conheçamos o Senhor ainda, mas que o Senhor tenha misericórdia antes dele voltar, que nós o conheçamos um pouco mais, para servirmos, não por constrangimento, mas porque o amamos. algumas pessoas desejam ir para o céu, o céu simplesmente porque não é um inferno, mas não importa se o Senhor não estiver lá de nada o céu é o céu, irmãos, é por causa da presença do Senhor. Nós desejamos estar com Ele porque o amor dEle nos constrange, às vezes, mas ainda nós não entendemos, ainda não fomos ganhos com esse amor, mas, irmãos, que então servamos ao Senhor pelo menos com temor, porque Ele é um juiz. hoje Ele é advogado, por isso que nós lemos aqui, hoje é o tempo, hoje é o tempo, aproveita, hoje é o dia da sua salvação, conserta a sua vida, é hoje, mas naquele dia Ele será o juiz. Ah, irmão, mas isso aí está muito longe ainda, ainda dá tempo. Irmãos, não retarda o Senhor à sua volta como alguns julgam a demorada, mas antes Ele é longânio para convosco e não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. alguém já pensou na possibilidade da morte? A volta do Senhor é qualquer hora, mas ninguém pensa, a gente quer que a qualquer hora você pode morrer. Procura fazer enquanto você está vivo. lembra-se lá da Mateus 5? Olha, se você tem algum problema com o seu amigo, seu adversário, resolva enquanto você está a caminho. Enquanto você está vivo, então, resolva seus problemas, porque depois da morte não há mais nada a se fazer, simplesmente se comparecer diante do tribunal de Cristo. e pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós ainda assim receberemos disciplina do Senhor. Não pense em nós, ah, o Senhor demora, não dá tempo, não, deixa eu só formar primeiro. Não, eu, meu objetivo é ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vou fazer um pouco a sozinha e tal, mas, ó, prometo, eu vou dedicar a palavra do Senhor, vou visitar os irmãos, vou? Irmãos, louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem será? é interessante um texto lá em Êxodo, acho que é Êxodo, é do livro do Antigo Testamento, acho que é Êxodo mesmo, é que o Senhor fala que nos tirou para fora, nos tirou para fora para voltarmos de novo para dentro, e meus Deus nos tirou desse mundo, mas para voltarmos a esse mundo, porque nós vamos reinar com o Senhor, há uma promessa dele, para todos aqueles que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo, então, porque hoje, então, nós largamos esse mundo, abandonamos a vida desse mundo, o Senhor nos tirou para fora desse mundo, mas um dia nós vamos voltar para esse mundo, você quer achar sua vida aqui hoje, você quer aproveitar sua vida aqui hoje, no dia que o Senhor voltar, você não vai achar essa vida, mas hoje, se nós perdemos a vida nesse mundo, não, irmão, mas só um pouquinho, deixa eu aproveitar só um pouquinho, que o Senhor nos deixou livre, quem quiser ganhar a sua alma, perderá sua vida, e quem perde a sua vida por amor a mim, achará, ali é a vontade, os nossos desejos, hoje queremos aproveitar essa vida, mas lembre-se, naquele dia, o Senhor vai estabelecer um reinado aqui nessa terra, ou seja, Ele nos tirou para fora para nos colocar de dentro de novo, mas irmãos, todas as coisas precisam ser restauradas, e às vezes você pensa como aqueles lá de Agil, não vem o tempo de edificar a casa do Senhor, cada um corre atrás da sua própria casa, aí tem aquela vida que, como um saquetel furado, você recebe um salário, coloca no bolso, ele sai tudo embora, ou seja, nós vamos perder nosso tempo, aqui nessa terra, Deus tem uma vontade para nós, então, que possamos andar na luz do tribunal de Cristo, e será se não veio o tempo? Irmãos, os sinais estão aí, às vezes, nós não vamos temer a Deus pelo que Ele é, pela beleza dEle, porque Ele nos conquistou o nosso coração, e nós só queremos Ele, lá em Cantares tem aquele processo, meu amado é meu, aí lá no finalzinho eu sou do meu amado, então, não importa, vai havendo uma progressão, então, mesmo que isso não aconteça, por temor, os tempos é chegado, então, por temor a Deus, o Senhor é vindo, nós temos uma figura de quão próximo nós estamos da vida do Senhor, o que o Senhor fala lá em 2 Pedro, abre aí sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, versículo 8, Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorado, pelo contrário, ele é longâneo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, então antes dele falar que a volta do Senhor não retarda, como alguns julgam demorado, ele faz uma comparação, olha, vocês não podem esquecer, que para com o Senhor um dia como mil anos, mil anos como um dia, quando voltamos ali para Gênesis, capítulo 1, nós vemos toda a obra de restauração do Senhor, Deus restaurando essa terra, e aí então Deus leva seis dias trabalhando nessa terra, e a palavra de Deus diz então, no sétimo ele descansou, irmãos, tem seis mil anos que Deus tem trabalhado nessa terra, tem seis mil anos que Deus tem trabalhado na vida do homem, e no sexto dia, vocês lembram o que Deus fez? Fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, o que Deus está fazendo hoje na nossa vida? Deus está trabalhando para formar o caráter de Cristo em nós, para que nós pareçamos com Ele, para que nós tenhamos a imagem do Seu Filho. Irmãos, nós já estamos no sexto milênio, estamos entrando no sétimo. Ó, amados, não esqueça que para com o Senhor um dia como mil anos, mil anos como um dia, e aí depois ele prossegue, não retarda o Senhor à sua volta. Irmãos, tem alguma ligação? Lembra o que fala lá em Gênesis, depois, capítulo 2, versículo 1? Havendo Deus terminada a sua obra no dia sétimo, nesse dia, descansou. Irmãos, nós entramos, estamos entrando no sétimo milênio, e Deus está terminando essa obra. Ele está fazendo o homem conforme a imagem do Seu Filho. Ele está trabalhando em nós. Irmãos, esse é um sinal que está aí patente aos nossos olhos. E nessa mulher, beleza, né? Continuando a mesma coisa. É uma situação, acho que a Amor se fala o seguinte, olha, eis que o Senhor fará coisas incríveis em vossos dias, que vos serão contadas, mas vós não crereis. Irmãos, os sinais vão estar aí diante dos nossos olhos. E ainda assim, nós não estaremos aí. Alguém já ouviu falar aqui das setenta semanas de Daniel? Deus tinha um propósito com o Seu povo. Ele deu uma profecia, olha, eu vou contar quatrocentos e noventa anos. Vou ter um relacionamento com vocês por quatrocentos e noventa anos. Isso foi uma profecia que Deus ia tratar. E algumas coisas, durante esses quatrocentos e noventa anos, algumas coisas iam acontecer. E nós sabemos que já se cumpriram sessenta e nove semanas de sete anos, ou seja, quatrocentos e oitenta e três anos. E ali, então, Daniel menciona que após esses quatrocentos e oitenta e três anos que seriam contados em relação à nação de Israel, Jesus seria morto, o ungido seria morto. E quando começaria a se contar esse tempo? Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Irmãos, quando Jesus vem a essa terra, aquela geração presente ali, aqueles que se diziam estudantes da palavra de Deus, não perceberam. tinha aquela classe daqueles estudantes da palavra de Deus, eles sabiam quando é que foi dada a ordem para edificar e edificar os muros. Jerusalém, quatrocentos e quarenta e cinco. Aqueles judeus sabiam, então eles poderiam começar a contar. Do ano quatrocentos e quarenta e cinco. Cumpriu quatrocentos e oitenta e três anos. O que então vai acontecer depois de quatrocentos e oitenta e três anos? O ungido, o príncipe seria morto, ou seja, o messias seria morto. Mas isso, eles estudaram. Imagine só na geração deles, no ano, vamos falar, o ano, dizem que ele nasceu dois antes de Cristo, quatro antes de Cristo, no calendário. Tudo bem, chegou aquele ano. Se na contagem deles, depois de quatrocentos e oitenta e três anos, o messias seria morto, então naquele ano que Jesus ia nascer como um bebezinho, eles poderiam olhar, puxa, mas já se passaram quatrocentos e sessenta e poucos anos, eles imaginavam que o messias ia, talvez, ter uma vida comum. Então eles poderiam saber se então ele virá e vai morrer, e está faltando se cumprir então os poucos anos. então eles deveriam saber que o messias era vindo. Ele tinha que nascer, eles sabiam que a profecia falava que ele ia nascer em Belém. Mas, irmãos, chegou o nascimento de Cristo, quantas pessoas estavam esperando? Um pequeno remanescente, Isabel, Zacarias, Simeão, Simeão, poucos, se passaram vinte anos, aí chegou o ano da morte do Senhor. E na profecia deles, opa, as setenta semanas de Daniel está acabando aqui, está acabando, 483 anos estão sendo cumpridos, cadê o messias? Mas, no ano da morte do Senhor, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, aquele dia estava se cumprindo, os 483 anos, ah, se vocês souberam que é devido a ti, mas agora isso está oculto aos vossos olhos. Irmão, se cumpriu, passou aquela profecia, cumpriu aos olhos, diante dos olhos deles, e cadê o messias? Daniel fala que depois que passasse 483 anos, seria morto o príncipe, o ungido, o rei dos reis. Você? Tu te fazes Deus? Que blasfema! Ou seja, Jesus já estava no meio deles, e eles não o receberam. Irmãos, é por isso que é perigoso nós enchermos apenas do conhecimento e não querer ouvir o falar do Senhor. Às vezes nós desprezamos irmãos muito simples, às vezes o irmão até fala o português errado, mas ele ama o Senhor, ele tem um coração para o Senhor, ele quer trazer uma palavra prática simples, e às vezes nós desprezamos. Às vezes o irmão não tem nem didática, não tem uma oratória boa, e nós desprezamos. E o que que Deus fala? Olha, não desprezais aos que falam. Paulo nos ensina, né, olha, ouvir todas as coisas, retende, retém o que é bom. E, às vezes, então, nós sabemos dos sinais. Ah, é, Jesus vai voltar em Deus, está falando isso aí tem um tempo, né? seis dias, no sétimo descansou, nós estamos entrando no sétimo milênio, e aí? Isso aí não nos comove? Isso aí não fala nada ao nosso coração? Abra em Moseias, capítulo 6, matou, não nos comove em Moseias, 6, é a partir do 1, vinde. 6, é a partir do 1, vinde. 7, é a partir do 1, vinde. 7, é a partir do 1, vinde. 8, é a partir do 1, vinde. 8, aí o Senhor falou, Senhor, não ficará aqui em pedra sobre pedra. Aqui em Oséias, então, está falando, olha, o Senhor fez a ferida, irmãos, no ano 70. 8, veio o general Tito, entrou em Jerusalém e não deixou pedra sobre pedra. Ele despedaçou a Israel. Dois dias depois, ou seja, no sexto milênio, agora em 1948, dois dias depois, ele nos revigorará. Então, aquela nação que foi despedaçada no ano 70. Agora, em 1948, agora em 1948, o Israel, que nem existia como nação, foi declarada nação pela ONU. ou seja, o Senhor fez a ferida, ou seja, o Senhor fez a ferida, agora essa ferida foi ensarada, e diz o seguinte, dois dias depois, ele nos revigorará, mas ao terceiro, nos levantará, e viveremos diante dele. Irmãos, o Senhor está descendo. No sétimo milênio, o Senhor vai descer aqui para quê? Para trazer para nós o seu repouso, o descanso. E aqui diz, então, que no terceiro dia, Israel estaria diante do Senhor, e viveremos diante dele. Aquela promessa que Israel seria a cabeça das nações. Quando se cumpriu isso, irmãos? Na história de Israel. Não só vimos lutas, tribulações, sofrimentos, um povo obstinado. Mas Deus fez a ferida, e agora Deus, então, traz a cura. Então, passamos para o terceiro dia, então, agora Deus desce dos céus, e vai estabelecer o seu reino aqui. Onde que Ele vai colocar o seu trono, irmãos? Qual a cidade que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome? Jerusalém. E ali, então, agora, eles estarão diante dele. Irmãos, olha que sinal! Está aqui! Por que, então, nós temos que preocupar que nós vamos concorrecer diante do Tribunal de Cristo? Porque eu não posso viver de qualquer maneira. Por um lado, se você não acha que você vai morrer hoje ou amanhã, ah, eu vou viver até cem anos, mas o Senhor está às portas. Por um lado, você pode morrer, mas por outro, o Senhor está às portas. Então, temamos que a vinda do Senhor está próxima e nós vamos comparecer diante desse tribunal para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito. Irmãos, você tem um sinal. Vocês lembram lá em Levítico, o leproso? A pessoa que era declarada que tinha lepra, ela era encerrada lá fora, sete dias. E no sétimo, ela se apresentava ao sacerdote. E é uma passagem interessante, nós até comentamos ali ontem à noite, com o irmão do Belo Horizonte, Mateus, que Deus encerrou todos os homens na desobediência, para usar com todos os homens de misericórdia. Aquela palavra ali em encerrou é a mesma que é usada lá. Irmãos, o leproso, a lepra, é a figura do pecado. Deus está tratando com esse pecado já há seis mil anos. Ou seja, o sacerdote colocou ele lá para fora, agora no sétimo ele traz. E agora, então, ele declarava o limpo. Irmãos, Deus vem, então, agora resolver. Lembra quando terminar as profecias de Daniel? Falta uma semana. Quando se cumprir essa semana? Fala o seguinte, que 490 anos estariam determinados sobre a nação de Israel. Já se cumpriram 69 semanas, ou seja, 483 anos. Falta uma. E lá diz que quando se cumprir todas essas semanas, é que o Senhor entraria para dar fim aos pecados. Para dar fim à lepra. Essa é uma figura. Então, Deus vai descansar no sétimo dia. Hebreus diz, olha, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Temamos. Ele temia, o escritor lá, que alguns pudessem não entrar no descanso. a nossa vida hoje nessa terra já é canseiro e enfado, né, irmãos? Tanta canseiro e enfado. E Deus quer nos dar a alegria de viver aqui nessa terra com Ele. A alegria que muitos irmãos hoje, irmãos, a igreja lá no Oriente Médio, naqueles países lá, tem muitos irmãos na hora dessas sendo torturados. muitos irmãos estão reunidos em escondidos e nós estamos aqui, né? Que maravilha, né? Que sossego. Muitos irmãos estão apanhando agora por causa do nome do Senhor. Mas o Senhor, então, vai resolver o problema da letra. Irmãos, esse é um sinal. aí nós temos em Apocalipse sete igrejas. Todo mundo aqui já ouviu falar nas sete igrejas em Apocalipse? Se você não já ouviu, nunca ouviu e nem leu, está lá no capítulo dois e três. Lá fala de sete igrejas e aquelas igrejas ali, ela tinha o seu contexto na época em que elas estavam ali diante de João, na época em que João estava vivo, mas também ela tem um contexto profético e nós vemos ali que são sete igrejas que representam sete períodos na história da irmandade, na história da igreja e que nós hoje estamos na última lá do sério. Irmãos, ligue a sua televisão, veja na internet, ouça um rádio e veja hoje o que eles estão fazendo com a palavra de Deus. estamos ricos e abastados, não temos falta de nada. Como é que Jesus se apresenta para aquela igreja? Como que ele se apresenta? Essas coisas diz aquele a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. O que isso nos lembra, irmãos? É que Cristo se apresenta para aquela igreja. olha, eu sou o princípio da criação de Deus, vocês estão equivocados. Hoje você liga um rádio, quer ver que Jesus é o centro. Porque Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E qual que é o problema da igreja do nosso século hoje? É que Cristo já não é mais o centro. Lá ele se apresenta como a testemunha fiel. Mas, irmãos, hoje você liga uma televisão para ver alguma coisa chamada evangélica ou que pelo menos tenha alguma ligação com a Bíblia, o Senhor se apresenta para aquela igreja. Olha, eu sou a testemunha fiel. E lembra-se qual era o testemunho do Senhor? Olha, eu não faço nada de mim mesmo e nem falava nada dele mesmo, mas eu falo aquilo que eu ouço o que o meu pai me fala. Ou eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Ele tem um exemplo, ele tem um modelo. E o que as igrejas hoje estão fazendo do nosso século? Irmãos, cada um faz o que mais acha correto. Está parecendo a época dos juízes? Não, eu acho isso aqui é certo. Né, irmãos? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, mas me perdoa que eu vou dar de novo. Às vezes, nós precisamos comprar cadeiras para o local, precisamos fazer alguma melhoria. Em vez de nós orarmos, o que nós fazemos? Vamos fazer um festival de sorvete. Vamos fazer uma galinhada. Cada um dá tanto. Irmãos, aquilo que nós vemos o Senhor fazer, nós devemos fazer. Ou seja, aquilo que está constado nas Escrituras, nós temos que voltar para as Escrituras para fazer aquilo que está na Escritura. Como os irmãos se reuniam? Como eram resolvidos os problemas no meio da Irmandade? Oi, irmãos, é oração, vamos orar. Nós não vivemos uma vida independente de Cristo. O que nós comemos? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ou do fruto da árvore da vida? O Adão comeu lá do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o pecado entrou em toda a humanidade. Mas, quando nós nascemos de novo, irmãos, agora nós participamos do fruto. E o fruto ali, então, é vida, vida para nós. Então, nós vamos fazer segundo aquilo que nos foi mostrado. Então, nós podemos fazer qualquer coisa no meio da casa de Deus? Como que eu vou reunir? Ah, irmãos, nós temos essa placa aí, sabe, né? Tem nada a ver. Irmãos, tem a ver sim. Tem a ver. Ah, importa o coração? Não, irmãos. O Senhor tem regras. Ele é a testemunha fiel. O que Ele viu o Pai fazer, Ele está fazendo. Como era a igreja no princípio? Qual que é o princípio de nós reunirmos? O Salmo diz, olha, que Deus exaltou acima de tudo o Seu nome e a Sua palavra. E lá o de Séia então eles estão ricos, abastados, não tem falta de nada. Mas o Senhor diz, olha, vocês são pobres, cegos, novos. E quando Ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, ou seja, todas as coisas têm que convergir para Ele. E hoje nós vemos o que? O centro das reuniões é o homem. Porque esses homens não têm sido testemunhas fiéis da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o que você tem como parâmetro para você seguir? Você tem a palavra de Deus? Ah, irmão, mas eu não entendo a Bíblia, mas aquilo que você entende caminha de acordo com aquilo que você recebeu. Porque a tendência, às vezes, é a gente olhar para aqueles que estão lá acima. Nossa, não sei nada, não dou conta de nada, não vou fazer nada, não sei nada mesmo da Bíblia. Irmãos, Deus está interessado em que nós tenhamos uma vida simples. Ele não chamou os sábios entendidos do presente século, mas ele chamou pessoas simples, que fazem coisas simples. E, às vezes, nós queremos fazer coisas grandiosas que não têm valor nenhum. por isso, então, quando Jesus chega para aquela igreja e fala, olha, vocês são pobres, cegos e nuvens, aconselhe, que vocês comprem de mim o ouro, que vocês comprem o polírio para vocês enxergarem, vocês não estão vindo direito. Vestiduras para vocês vestirem porque vocês estão nuvens. Vocês estão achando que vocês estão beleza. Você liga a televisão e você vê aquela multidão nos cultos. Tudo para o homem. Você vai resolver o problema do seu casamento. É porque eu, antes, sabe, eu estava devendo o Serasa, a SPC, agora eu tenho uma BMW, eu tenho cinco comércios e agora eu estou abrindo o cesto. Meu casamento estava assim, agora meu casamento é assim, assim. Oh, amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Naquele dia o Senhor vai falar o seguinte, olha, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, fazer alguma coisa que está fora da palavra, isso é iniquidade. Ou fazer alguma coisa em relação ao culto de Deus, que não está escrito na palavra, mas nós fazemos, que é iniquidade. Isso terá a reprovação do Senhor no tribunal de Cristo. o mais importante para nós, irmãos, é a palavra de Deus. Deus exaltou acima de tudo o Seu nome e a Sua palavra. Irmãos, isso que nós estamos fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Oh, irmão, tem um versículo aqui, mas nem só um versículo é suficiente, irmãos, porque se você usar um versículo apenas, conforme o texto, você pode se dar mal, você pode também sair fora da vontade de Deus. Então, nós precisamos de toda a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos uns dos outros, porque o irmão ali tem o conhecimento de Mateus, o outro tem em Lucas, o outro conhece Apocalipse, o outro conhece todo o Velho Testamento e nós vamos aprender juntamente com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Irmãos, é com todos os santos. esse é o princípio e aí então Jesus vira para aquela igreja e diz o seguinte, olha, muito bem para vocês, como é que está a festa aí dentro? Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ali está falando a respeito de uma comunhão. Irmãos, a igreja do presente século, ela não tem comunhão com o Senhor. Primeiro que ela não testemunha fiel da palavra, ela não é a testemunha fiel. Segundo que Cristo não é mais o centro das reuniões, o centro é o homem, tudo para o homem. Você vai ser salvo, você vai receber bênção e você vai ser isso, e você, e você é o homem no início, o homem no meio e o homem no fim. O que é isso? É o 666. Esse é o princípio do anticristo. O homem no início, o homem no final e o homem no centro. E aí, então, o Senhor fala, eu estou do lado de fora, a festa está boa aí. Aí, eles estão tentando mandar, é, curtir na vida doidável, né? Porque aqui, é uma bênção, poder, fogo, desce todo dia. Muito bem. Parece que eu estou vendo o Senhor. Ah, tem um homem batendo ali na porta, ali. Irmãos, não estão tendo comunhão com o Senhor. E o que vocês acham quando comparecer dentro do tribunal de Cristo? Tudo vai ser visto. Irmãos, aquelas pessoas ali, Mateus 5, aquilo ali são crentes. Alguns irmãos defendam que aquilo ali são incrédulos, mas ali diz que naquele dia, naquele dia, é o dia de Cristo. E quem está tendo um diálogo com eles é Cristo. Os incrédulos vão comparecer perante o trono branco, diante de Deus. Mas ali está havendo um diálogo entre Cristo e aquelas pessoas. Senhor, em teu nome, em teu nome, não vos conheço. Ô, irmão, credo, mas Jesus vai falar que não conhece, então está vendo um incrédulo. Nem não, irmãos, é crente. a mesma palavra que foi usada ali foi usada lá quando fala que José não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. Aquela palavra ali que está falando José não a conheceu é a mesma que Jesus foi para aqueles céus lá. Não vos conheço. Ou seja, José não teve uma relação com Maria antes de Jesus nascer. Não teve. Não teve. Aquela intimidade. É isso que o Senhor está falando. E o que nós falamos ontem? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Os discípulos chegaram tudo empolgadinhos, né? Ah, os demônios submetem. E aí Jesus vira e fala assim, olha, vocês estão se alegrando pelo que os demônios vos submetem? alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Irmãos, tudo volta para o Senhor quando nós vemos os nossos nomes arrolados nos céus. Nós lembramos da obra redentora de Cristo Jesus. Quando nós olhamos o nosso nome lá, não vemos mérito a ver o em paz, mas nós vemos o mérito em Cristo. Nós vemos o amor de Deus que está em Cristo Jesus e nos salvou porque o meu nome não estaria lá se Deus não me intervisse, se Deus não me chamasse. Irmãos, olha que sinal maravilhoso. Nós estamos vivendo nesse período de Laodiceia e depois de Laodiceia qual que é a outra igreja? Qual que é o outro período? Não tem, irmãos. Não tem. Depois dessas coisas vi no céu uma porta aberta e vi um trono. O que isso nos lembra? Após passarmos esse período de Laodiceia que é o período que a igreja está vivendo hoje em que o Senhor já não é mais o centro, em que não há mais comunhão. até no nosso meio. Hoje as pessoas estão levando uma vida muito corrida porque eu tenho trabalho, porque eu tenho compromisso e nós não podemos ter nenhuma comunhão. Acaba a reunião em cada um perna para quem tem e a vida vai nos sufocando e nós sabemos que também o inimigo não para de trabalhar. lembra lá do faraó? É esse povo agora deixa eu fazer uma coisa para eles. Antes eu forneci a palha agora vocês vão ter que buscar. Irmãos, o que esse mundo tem feito conosco é isso. É peso em cima de peso em cima das nossas vidas para que nós não saiamos desse mundo e iremos para o deserto adorar o Senhor. Irmãos, muitos são sinais. Abrem cantais. cantais. capítulo 2 versículo 10 O meu amado fala e me diz levanta-te querida minha formosa minha e bem porque eis que passou o inverno cessou a chuva e se foi aparecem as flores na terra chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra a figueira começou a dar seus filhos e as vidas em flor exalam o seu aroma levanta-te querida minha formosa minha e bem a figueira começou a dar seus filhos e as vidas em flor exalam o seu aroma irmãos aqui está uma alusão a ressurreição dos mortos a figueira começou a brotar então quando nós olhamos para Israel a figueira está brotando e aqui então o esposo o que ele vai dizer quando estiver acontecendo isso levanta-te querida minha e bem formosa minha e bem então quando ouvir a voz do arcanjo ressoar a trombeta de Deus os mortos em três ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos serão juntamente com os mortos e ressuscitarão arrebatados para o encontro do Senhor nos vemos a figueira começou a dar seus filhos levanta-te querida minha formosa e vem porque passou o inverno irmão depois do inverno em qual estação? foi? primavera qual que é a estação dos frutos? outono não é isso? que diz que cessou a chuva e se foi aparecem as flores primavera aí depois nós vemos aqui então a figueira dando seus frutos o outro é uma chegada irmãos Israel é uma figura muito muito importante nós devemos estar atentos olhai para a figueira então agora nós podemos ouvir a voz do amado levanta-te querida minha formosa no outono é praticada em Israel algumas festas e no outono é praticada a festa das colhetas colhetas de que? dos frutos irmãos esse outono está chegando Israel está brotando então quando ele começa a brotar é tempo de colheta não só a colheta em relação ao seu povo Israel mas também Deus há de nos arrebatá-la Deus há de colher o seu povo irmãos isso é um sinal e por que nós estamos falando a respeito desses sinais irmãos porque se a volta do Senhor está tão perda como é que vai ser a nossa vida se ele nos chamar como vamos comparecer perante o tribunal de Cristo nós participamos das conferências dos encontros das comunhões para que? não é para ganharmos mais de Cristo para sermos servos fiéis para estarmos mais atentos para revigorar o nosso ânimo eia levantemos corramos vamos prosseguir é o que foi falado ali em Oséias prosseguimos em conhecer o Senhor vamos levantar irmãos são sinais esses sinais tão patentes aos nossos olhos e aí nesses últimos dias muitos irmãos ouviram falar de luas de sangue e tal e às vezes fica assim ó o que é isso e tal irmãos é alguma coisa muito simples nós não precisamos complicar a palavra de Deus a palavra de Deus diz que no quarto dia Deus fez os luseiros para sinal e o que que ele fez no quarto dia? o que que ele restaurou ali no quarto dia? ele fez o sol a lua as estrelas como sinal então certamente Deus também fala através desses sinais e Deus usa o próprio ímpio o ímpio aqueles que são cientistas estão aí trabalhando a nosso favor hoje se você quiser saber sobre as luas de sangue entra lá no site da NASA mas também é um sinal nós não precisamos também aprofundar tanta coisa porque tem certas coisas que a nós não é revelada mas é um sinal que a gente tem que estar atento segundo os estudiosos aí nesses últimos dois mil anos ocorreu oito luzes de sangue a primeira sabe quando? ano 32 e 33 e o que que acontecia no ano 32 e 33? de algo assim em relação a nação de Israel a morte do Senhor depois parece que é no ano 70 o que que aconteceu de algo assim espetacular em relação a Israel olhar para a figueira irmãos invadiram ali destruíram tudo Israel foi esparramado pelas nações a nação deixou de existir não é um evento grandioso sim e depois acho que é 1492 se eu tiver errado os irmãos podem corrigir 1492 o que aconteceu de importante? esse mesmo povo dos judeus foram expulsos da Espanha vocês lembram de Colombo? Colombo era um judeu ele era um judeu e depois de 1492 próximo à primeira guerra mundial 1917 1916 alguém tem anotado aí? tá aconteceu uma lua de sangue na primeira guerra mundial então o que que aconteceu? primeira guerra mundial um evento importante e depois a outra lua de sangue quando Hitler Hitler dá o decreto morte aos judeus nossa nossa mas justamente na lua de sangue? é na lua de sangue depois qual foi a próxima vez que teve lua de sangue? 1948 o que que aconteceu de 1948 a 1950? o estado de Israel foi formado era assim algo importante? qual foi a próxima lua de sangue? 1967 e o que aconteceu de 1967? eles recuperaram Jerusalém isso não é um evento importante? irmãos e depois qual que é a próxima lua de sangue? 2014 e 2015 já aconteceu no ano passado esse ano em abril aconteceu e agora em setembro setembro? setembro vai ocorrer outra lua será? será essa coincidência? e segundo os cientistas da NASA só vai acontecer novamente um abril de sangue em quantos? daqui uns 490 anos parece que o irmão falou só mas isso irmãos não quer dizer que então só Jesus volta só daqui 490 anos hum hum nós já estamos às portas então assim nós não temos que saber muita coisa sobre lua vamos estudar tudo sobre lua não vamos estudar sobre Cristo mas nós vamos olhar o sinal a única informação que você precisa saber é isso sobre as lua vai acontecer alguma coisa importante? vai nós estamos às portas? sim mas acima de tudo isso irmãos nós vamos comparecer eternamente o Senhor oh que maravilha que alegria né? aí o Senhor risolta olha vigiar em todo o tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e você estar em pé diante do Filho do Homem para que você não fuja é envergonhado é interessante né? quando a gente lê lá no sexto selo quando aqueles reis das nações vamos lê lá? é Apocalipse 6 lê lá no sexto selo Versículo 12 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 Versículo 12